Chico? 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 Desculpa, isso é força. Pá! Chico? 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 Utre jau. School jana é á áge. Mámá, 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 a gente não se mostraram a gente não nos mostraram a gente confidante também vão encontrar a gente tudo vai ok mamã thank you mamã você vai a resposta ok mamã thank you mamã grande boa boa a gente vai com Deus abeus rar a gente vai a gente vai a gente vai a gente vai o 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